Olha como é diferente, ou como tu deve ter um certo cuidado na prova, quando ele coloca um exemplo com ponto e vírgula, porque quando é ponto e vírgula separa os argumentos da função, e aí é somar esta e aquela, quando eu tenho a ideia do dois pontos. O dois pontos é intervalo, aí é somar desta até aquela. Por isso que o resultado, quando foi ponto e vírgula, foi só 4 e 6, que deu 10. Mas quando eu botei dois pontos, era somada a célula A1 até a B2, e todas que estão compreendidas nesse intervalo, por isso o resultado aqui foi 20. Perfeito! Nesse caso, acabamos de avaliar a diferença do dois pontos e do ponto e vírgula. Sempre lembrando, ponto e vírgula separa os argumentos, e dois pontos indica intervalo. Outra regrinha importante quando a gente vai estudar as planilhas, pode acontecer de uma função soma, colocar dois pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo, quer dizer, na mesma função. Então, imagina que tu está fazendo uma prova, e aí aparece dois pontos e também ponto e vírgula. Vamos fazer esse exemplo passo a passo, para observar qual seria o resultado. Acompanhe! Eu vou manter aqui, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B2. Vou colocar ponto e vírgula, e agora vamos colocar aqui, C3, e fechar parênteses. Neste exemplo de função soma, que eu acabei de construir, eu tenho dois pontos e também tenho ponto e vírgula dentro da mesma função soma. Olha lá, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B2, ponto e vírgula, C3. Então, tem dois pontos e tem ponto e vírgula. Um detalhe importante, quem separa os argumentos da função é o ponto e vírgula. Portanto, não confundir argumento com célula. Por quê? Aqui eu tenho vários indicativos e células, mas quem separa argumento é o ponto e vírgula. Portanto, se eu tenho um ponto e vírgula, isso quer dizer que eu tenho dois argumentos. No primeiro argumento, eu tenho A1, dois pontos, B2. No segundo argumento, eu tenho C3. Observa, primeiro argumento, A1, dois pontos, B2. Segundo argumento, C3. Já que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então, antes desse ponto e vírgula é um argumento, e depois desse ponto e vírgula é outro argumento. Pois bem, cada argumento da função soma é independente e produz um resultado. Eu tenho que descobrir o resultado de cada argumento separado lá por ponto e vírgula e, ao final, somar o resultado desses argumentos. Observa. Se no primeiro argumento da função soma, eu encontro um intervalo, nesse caso, A1, dois pontos, B2. Então, eu tenho que verificar qual é o resultado da soma deste intervalo, A1, dois pontos, B2, que a gente já fez. A1, pontinho na parte superior esquerda, B2, pontinho na parte inferior direita. Ligando A1, dois pontos, B2, é a soma de 4, 7, 3 e 6. O resultado deste primeiro argumento, então, é 20. 20 é o resultado do meu primeiro argumento. Perfeito. Aí, eu tenho ponto e vírgula e um outro argumento, C3. Quanto vale C3, que está no segundo argumento desta função soma? Coluna C linha 3, C3 vale 1, 1. Então, o resultado do primeiro argumento, que era um intervalo, porque tinha dois pontos, é 20. E o resultado do segundo argumento, que era apenas uma célula, é 1. Então, 20 como resultado do primeiro argumento e 1 como resultado do segundo argumento, a soma vai dar 21. Vamos pressionar Enter e testar. Observa, 21 é o resultado desta minha função soma. Então, quando nós temos função soma com mais de um argumento, nós podemos ter aí uma mistura com dois pontos, com ponto e vírgula, tudo isso dentro da mesma função soma. Porque o dois pontos indica intervalo, e o ponto e vírgula separa os argumentos da função. Cada argumento é independente, produz o seu próprio resultado. O primeiro argumento tinha um intervalo, produziu o resultado 20. O segundo argumento, que vinha depois do ponto e vírgula, era só uma célula, C3 que vale 1. Então, é a soma de 20 e 1. 20 é o resultado do primeiro argumento, 1 é o resultado do segundo. 20 somado a 1, resultado 21, neste meu exemplo de função soma. É isso, as palavras. Tchau, tchau.